Música Angela é escritora em Maringá há 10 anos e aproveitou a onda dos livros de colorir para que crianças pudessem descobrir um pouquinho do mundo de Nossa Senhora Eu pensei em passar primeiramente o meu testemunho de fé Na verdade esse livro é um diferenciado de todos os livros que eu já escrevi É o único que tem assim essa conotação religiosa E a minha preocupação mesmo foi evangelizar de uma forma, brincando, colorindo que a criança possa ler, se divertir e ao mesmo tempo evangelizar O festejo das crianças e de Nossa Senhora Aparecida, comemorados no mesmo dia serviram como uma das inspirações para que o livro Santa Mãezinha nascesse Na verdade coincidiu, né, com lançar esse livro na Flin o mês passado e agora está divulgando em pleno mês da criança e dia de Nossa Senhora Aparecida E a inspiração, como eu disse, foi uma cura que eu recebi quando eu tinha 4 anos de idade e eu prometi que divulgaria enquanto eu vivesse a fé em Nossa Senhora Aparecida Não é novidade para ninguém que leitura é mesmo uma das melhores formas de viajar sem sair do lugar Por isso que presentes como esse fazem a diferença na vida das crianças Eu acho que o primeiro leitor, ele tendo, a criança tendo, desde pequenininha, o contato com o livro O livro, ele abre a porta do conhecimento, né, a porta de entrada do conhecimento para a criança E a gente estava conversando um pouquinho antes dessa entrevista Como que as pessoas não leem, né, o índice de leitura infelizmente é muito baixo hoje em dia Então se a gente começar a divulgar do primeiro leitor, da criança pequena Na faixa de um ano até 7, 8 anos Eu acho que ele vai ser um leitor para o resto da vida